O rombo nas contas do governo federal no ano passado foi o segundo maior da história. Segundo o ministro da fazenda do governo Lula, o resultado reflete a decisão de pagar o calote herdado do governo Bolsonaro. O déficit no ano passado foi de 230 bilhões e meio de reais. O chat da área econômica, o governo Lula fecha o primeiro ano com o rombo de 230... A gente já volta. A opinião pública, formada e informada, deveria levar em consideração esse gesto do governo de colocar a ordem nas contas no primeiro ano de governo. Economistas afirmam que o caminho é cortar gastos. Cortar gastos. Cortar gastos. Tá louco? Não é cidadão, não pode estar falando a verdade? As manchetes acho que não correspondem ao esforço que o governo fez de passar a régua nesse legado. Segundo o ministro da fazenda do governo Lula, o resultado reflete a decisão de pagar o calote herdado do governo Bolsonaro. É... tenebroso de desorganização das contas públicas. Cala a boca, mentiroso! Desempenho negativo foi puxado pelo pagamento de quase 93 bilhões de reais em precatórios, dívidas judiciais... A dívida vinha há mais de 10 anos! Há mais de 10 anos! Sem possibilidade de recorrer. Uma emenda constitucional autorizava a equipe econômica a adiar ou parcelar esses débitos. Como o valor estava crescendo sem parar, a decisão foi abrir o cofre. Descontado o valor, o déficit fica em 138 bilhões, próximo da meta de 1% do PIB perseguida pela fazenda. Ainda assim, é um rombo histórico, ainda mais diante da promessa do governo de zerar o déficit neste ano. Economistas afirmam que o caminho é cortar gastos. É cortar gastos. Cortar gastos. Tá louco? Um superávit, ou seja, quando a gente computa o saldo entre arrecadação e gasto do governo central, ou seja, nessa conta não entra os estados e os municípios, apenas o Tesouro Nacional, Previdência Social e o Banco Central. Em 2022, o resultado foi positivo em 54 bilhões de reais. Segundo os economistas, foi esse superávit de 2022 que provocou o aumento nos gastos do ano passado. Melhor eu materializar um café. Chegou aquele momento do cafezinho. É aquele momento que você vai ajudar o canal Paródia Gós. Apenas dois reais o cafezinho. Uia! 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 Valeu demais! É só você acessar aí embaixo que você vai encontrar o Valeu Demais e vai poder contribuir com apenas dois reais. Calma, você pode ajudar o canal também com o Pix. Tá aí na tela pra você. CanalParódiaGosp.com Isso aí! Já ajuda bastante o Canal Paródia Gós. Conto com vocês. Tamo juntos! Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe! Fui! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.